Música Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar quero falar do Fortbyte 43 Ele foi liberado hoje e diz o seguinte Acessado a usar o acessório para as costas capa nana em um stand de banana Então para pegar o Fortbyte você precisa ter liberado a mochila do Jones e Bunker Que você consegue coletando 40 Fortbytes Quando você liberar a mochila é só você equipar ela e lá em Torre Snowman Naquele stand de banana você encontra o Fortbyte facilmente e você pega ele super de boinhas, ok? E outra novidade é sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só, em breve, Revolver, simples, confiável, poderoso Algumas coisas não saem de moda Então o Revolver que já tinha sido encontrado nos arquivos será lançado na atualização dessa semana E um detalhe interessante é que no fundo dessa imagem eles colocaram a cor verde Indicando que essa arma será da raridade em comum, tá ligado? Mas ela foi vazada das raridades épica e lendária das cores roxa e dourada Então um detalhe bem curioso aí E muita gente está comentando que com a chegada dessa nova arma Alguns itens podem ser colocados no cofre Na verdade, alguma arma bem parecida com esse futuro Revolver Como por exemplo, o canão de mão Ou até mesmo a pistola repulsora Claro que nada está confirmado Mas é uma possibilidade bem interessante também que uma arma Sera colocada no cofre nessa semana aí E a atualização dessa semana não vai trazer somente uma nova arma pro jogo Vai trazer também o evento 14 dias de verão Isso mesmo, Manos Eu coloquei o trailer do evento aí no início do vídeo Com certeza vão chegar muitas novidades aí no jogo Tanto é que hoje eles também colocaram a seguinte matéria lá no site oficial da Epic Games 14 dias de verão E aí pessoal, está na hora de se bronzear nos 14 dias de verão do Fortnite Entre no Fortnite a cada dia para uma novidade No Battle Royale cada dia terá Uma arma direta do cofre por apenas 24 horas Um novo modo por tempo limitado para jogar Um desafio diário recompensa grátis E novos trajes e mais na loja de itens Ou seja, todo dia durante os 14 dias do evento, Manos Vai ter uma arma saindo do cofre Eu já falei sobre isso em vídeos recentes Que todo dia uma arma vai voltar do jogo que está no cofre Mas como diz aqui Ela ficará por apenas 24 horas Ou seja, no primeiro dia, por exemplo A pump volta para o jogo No segundo dia o míssil está ligado No terceiro dia outro item E assim por diante Ou seja, terão 14 itens voltando do cofre Aí durante esse evento Um novo modo por tempo limitado para jogar Que eu já vou falar mais sobre isso Um desafio diário recompensa grátis Para quem não está ligado Essa é a lista dos desafios do evento Que já foram encontradas dentro dos arquivos Muitas recompensas grátis bem bacanas E novas skins e itens na loja todos os dias E na imagem ali em cima Eles colocaram novas skins Que com certeza vão ser lançadas durante o evento Por isso, se você gosta de comprar novas skins e itens Já prepare seus webbugs Porque muitas coisas vão chegar na loja nos próximos dias E dentro dos arquivos Todos esses itens foram vazados E até o momento não foram lançados Ou seja, é bem provável que a maior parte deles Será lançada durante o evento Então caso você gostou de algum deles Já prepare os seus webbugs aí, tá? E também tem novidades para o modo criativo E no modo salve o mundo Olhem só O sol saiu E a diversão também chegou ao modo criativo Entre a cada dia para uma nova ilha em destaque E no salve o mundo Conclua uma nova missão a cada dia Para ajudar a base inicial A dar a festa de verão mais quente do pedaço E garanta alguns itens grátis de verão na loja Conclua missões para ganhar pilhas de vales do verão E conclua todas as 14 Para desbloquear uma nova arma explosiva Nos vemos no ônibus de batalha E agora falando dos modos por tempo limitado Modos por tempo limitado Dos 14 dias de verão A ordem abaixo é aleatória Não indicativa da ordem Que os modos por tempo limitado Serão lançados no jogo Metal pesado Esquadrões nesse modo Apenas variantes pesadas de armas São encontradas em caixas de saques Como já havia falado também em um vídeo recente Perseguidores de tempestade Surfando Navegue pelas ondas E tente não afundar Quem será o melhor? Detalhes do modo Todos entram em um veículo no começo do jogo Eu falei sobre isso também Que vai estrear no jogo Uma nova prancha de surf Resgate boom Simples diversão de verão Tente eliminar oponentes Com um novo item Balã da água Bem interessante também Potencializador Modo solo Torna-se o jogador mais poderoso da partida Consuma o máximo de escudos possível E batalha para ser o último sobrevivente Ninguém fica para trás Unidos vocês são fortes Divididos vocês são derrotados Ninguém fica para trás Use com carinho Modo duplas Recursos são escassos nesse modo Então construa com eficiência Acertos na cabeça Modo duplas Mire com calma E que vença a melhor mira Aquele modo que eu falei Que só conta tiros na cabeça Batalha de tanques Uma releitura simples do Battle Royale normal Que aumenta drasticamente a vida E o escudo iniciais dos jogadores Uma parada bem interessante Paraíso do construtor Esquadrões Olhem só esse modo Um paraíso para que construtores exibam suas habilidades E construam o quanto quiserem Detalhes do modo A vida da estrutura drasticamente aumentada Taxa de coleta de recursos aumentadas E edição neutra ligada Qualquer um pode editar paredes construídas por jogadores Então se você gosta bastante de construção, edição e tudo mais Fique ligado porque esse modo promete ser muito divertido Recompensa por Wiki A recompensa por Wiki voltou Elimine outros jogadores Para coletar suas moedas E prove que você é o melhor caçador de recompensas Então rapaziada Durante o evento O modo do John Wiki vai retornar no Fortnite Então tem sim uma grande chance Da skin do John Wiki voltar à loja do jogo também Então caso você goste da skin do John Wiki Já prepare seus rebucks aí na conta, tá? Claro que nada foi confirmado Mas tem uma grande chance disso acontecer em breve Modo Arsenal Solo Confirme sua dominância com uma variedade de armas diferentes Detalhes do modo Comece cada jogo com algumas das melhores armas do jogo Eliminar outros jogadores faz com que você receba armas piores Então como eu já havia falado também Esse modo vai chegar no jogo onde você começa com uma arma boa E no final você tem uma arma ruim, tá ligado? Uma parada bem interessante Modo Tumulto Esquadrões Uma nova abordagem do clássico Equipe Tumulto Dessa vez o risco é maior e você conta com menos amigos Troca de conjunto Esquadrões Mostra sua capacidade de adaptação em um mundo com mudanças constantes Todos os jogadores recebem o mesmo conjunto aleatório Que muda ao longo da partida com base em um temporizador Ó, interessante também E o último modo, né, que será lançado durante o evento Se chama Estruturas Estratégicas Pense antes de instalar nessa releitura da construção normal Quais materiais usar? Detalhes do modo Vida das estruturas de metal e pedra aumentada Coleta de recursos de metal e pedra aumentada Limite de materiais de metal e pedra reduzido E tem um modo também diferenciado Pra quem gosta de construção e tudo mais, ok? Então esses são os 14 modos que serão lançados durante o evento É claro que um por dia, né, vai ser adicionado ao jogo Eu, por exemplo, não gosto de muitos modos, né Que a Epic Games já lançou no jogo Mas com certeza vou gostar de vários aqui Já que afinal são 14 modos por tempo ilimitado, né Se você não gosta de modos por tempo ilimitado Com certeza você vai gostar de algum deles Já que tem muitas variedades aqui nessa lista, não é mesmo? Então deixe embaixo nos comentários Se você está ansioso para o evento de amanhã Promete muitas coisas interessantes Recompensas, desafios, novas skins na loja Muitas coisas de verdade Então fiquem ligados que no canal amanhã de manhã logo cedo Estarei trazendo todas as primeiras novidades aqui para vocês, ok? E bom, rapaziada Outra novidade que eu separei nesse vídeo É uma sugestão feita pelo usuário Triclops lá no Reddit A ideia dele é a seguinte Que Epic Games poderia colocar no jogo Asas Deltas Onde você consegue surfar em cima delas Vou dizer assim Ao invés de somente segurá-las Assim como mostra na tela de carregamento da semana 7 Tem ali aquela nova skin, né? Que foi lançada há pouco tempo E em cima das a Delta meio que surfando ali, né? Então a ideia dele é basicamente essa Fazer com que o personagem não fique somente segurando as a Delta Ele consiga também surfar em cima dela Uma parada diferente, né? Aí digamos que pro visual do jogo E pelo que eu percebi Muita gente curtiu bastante essa ideia Sério mesmo Teve um apoio tremendo da galera da comunidade E eu quero saber também o que vocês acharam dessa sugestão aqui Eu achei bem interessante, bem diferenciado Mas tem um problema Um usuário comentou o seguinte Que se essa parada fosse colocada no jogo Muita gente ia se proteger com a própria Asa Delta Porque pensem comigo Atualmente, quando você usa uma Asa Delta Você fica segurando ela debaixo dela Ou seja, alvo fácil para os inimigos Quando você tá sobrevoando alguém de Asa Delta Essa pessoa debaixo, né? Ela no chão consegue dar tiro em você bem de boas, né? Mas se essa parada fosse adicionada a muita gente Ia tancar o dano que vem debaixo Surfando em cima da Asa Delta, né? Isso ia ser muito apelão Principalmente em partidas competitivas Nos modos mais competitivos No final das partidas Geralmente tem muita gente viva E muitos players usam, né? O portal Então a galera fica lá sobrevoando E tal, os bem de boinhas Imagina se essa galera pudesse Tancar o dano que vem debaixo Isso ia ser muito apelão Com certeza E por conta disso Eu acho que essa ideia Não ia ser colocada no jogo, né? Mas de qualquer forma Achei uma ideia bem interessante Para compartilhar aqui no vídeo Com vocês E por fim, gurizada O último assunto que eu separei no vídeo de hoje É sobre o torneio de modo trios Eu falei recentemente Que já foi anunciado Que em julho Terá o primeiro torneio de Fortnite Do modo trios, né? E eu até comentei Que eu achava possível Que em breve Eles iam colocar no jogo O modo arena trios Para a galera praticar até o torneio Mas pelo visto Isso não vai acontecer O usuário Parallax Acabou entrando em contato Com um membro da Epic Games E ele colocou o seguinte Na mensagem Desde que o escritório da Epic Está entrando em férias Isso significa Que não terá o modo trios arena Disponível antes do torneio E o membro da Epic Games Respondeu que está correto Ou seja Não terá o modo arena trios Antes do torneio em julho Uma parada que eu achei bem esquisito Já que a galera Não vai poder praticar Até o torneio, tá ligado? Então caso você for participar Do torneio em julho No modo trios Fique ligado Porque o modo arena Não vai chegar até lá no jogo Ou seja Vocês terão que praticar Sei lá, né? No modo esquadrão em trios Pelo jeito É isso que vai acontecer De qualquer forma Se tiver outra novidade sobre isso Eu vou trazer aqui no canal Para vocês, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje O que você está esperando Do evento 14 de verão Se você vai jogar bastante, né? Para conseguir recompensas gratuitas Resolver desafios Novos modos por tempo limitado Eu quero saber As expectativas de vocês Aí nos comentários E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para todos eles Que estarem ligados aqui no canal Amanhã de manhã logo cedo E estarem trazendo todas as novidades Desse evento aqui para vocês E é claro Um amigo seu também Que gosta bastante Da skin do John Wick Para ele ficar sabendo que é possível Que durante o evento A skin volte na loja Aí do jogo, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!